Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein gente? Hoje é dia de Natal, pessoal, e as crianças já estão aqui Os meus filhos, eu falo criança assim porque pra nós os filhos sempre, né gente? Sempre é criança, nunca cresce, né gente? Mas os meus filhos já estão, na minha altura já são dois homenzão Mas as crianças estão aqui, a Vivi, já pegou o presentinho dela, né Vivi? Já tá na mão com o presente dela Filma lá amor, os presentes Primeiro filma as crianças, filma eles Fala oi Oi gente Fala pessoal direito Oi gente, animado Né gente, hoje é dia, cuidado né amor, você não cai Hoje é o dia pessoal, a gente fala, a gente lembra de Papai Noel Mas hoje comemora o nascimento do menino Jesus, né? Do Senhor Jesus Cristo, né? Que vive e reina para todos sempre, amém De geração a geração o nome dele vai ser falado Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mas hoje pras crianças, hoje é Natal Dia de ganhar presente Na verdade pessoal E a Vitória já tá com o dela na mão Né? Filma lá Esse aqui é o da Sossô, né? Ó pessoal, esse aqui é o da Sofia Ela tá dormindo lá no sofá Esse aqui também é da Sofia, lá foi a privilegiada Foi a única que ganhou dois Esse aqui é da Yasmin Esse aqui é do Matheus Esse aqui é do Lucas Então a gente vai Eu tô de look novo, hein gente? Ó meu look, ó Meu look novo Ó pessoal, pela honra e glória do Senhor Ó o look novo da Vivi Todo mundo aqui tá de look novo, gente Ela quer que eu abro, pessoal, como a ver assim Esse aqui é da... Deixa eu abrir pra cima Nossa, cara É da Anny É Anny, né? Anny É Anny É Anny Não, calma, já tô abrindo É pra esperar Calma, devagar Ah, pega a tígula lá, papai Sim Por favor Enquanto isso, vamos ver o do Matheus ali O que que é? Mostra o seu, Lucas, primeiro Ó gente Relógio 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 Pra eles, né? Que esse é o moquinho Ó Pra quando Quem quiser ver agora Né, pessoal? O G-Shock G-Shock Esse aqui é o seu, Lucas Ó Ó Põe o meu Isso aí é o seu, Matheus Guarda a caixinha Ó Depois que vocês vão Vocês vão pôr na caixinha Né, gente? Ó a caixinha aqui, bonitinha, pessoal Ó O que que o pai põe? O primeiro relógio é o seu, né? Deixa eu te ajudar Você põe aqui, ó Ó Tá muito apertado? Tá bom Aí você regula aqui, ó Ó Deixa eu ver Eita relógio Olha, cara Vamos ver o do Matheus Deixa eu mostrar pro pessoal Ó Esse aqui também é do Matheus Ó, pessoal G-Shockão Aí Matheus no pulso Isso aqui é só sobre o meu relógio Eu lembro que tava calma também, né? Papai, gente Tá bom O meu 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 Cortou? 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 Deixa eu cortar aqui Sabe por, Matheus? O que é que o pai põe? Tá? Tá? Não abre aqui Calma Agora vai abrir o meu Deixa eu mostrar pro pessoal Sua bonequinha Ó, toca a musiquinha, pessoal Olha, faz o rosto É que tá perto de você Tá muito solto Gente, agora vai abrir o meu Olha que Acabei esquecendo Vamos começar Com a minha Tua boneca Olha Você é minha boneca Minha Olá A gente vem aqui A gente vem aqui dentro Bem bonita Agora tu O fone É o que? O fone Ah, o fone da minha princesona Olha aí Deixa eu tirar o fone Tira ele aí Pessoal Esse fone aqui é o ilha de gato, pessoal Acende as luzinhas Ao contrário Olha Liga ele Olha ele ligado Vamos ver Deixa eu Liga no papel Acho que é nesse primeiro aqui Perto Certo É que tem um pouco pra carregar Olha Filma aí Olha a patinha aqui Do gatinho Do lado Olha a urininha E é isso aí, né, pessoal Saber como é que é, né Minha mulher fala A gente sempre fala Falando as coisas Isso e aquilo Ah, não, tá bom, né, gente Vamos fazer a vontade De eles ali Né Passa o cartão lá Fazem dez vezes Né Olha Olha a minha boneca Minha bebê rebota Minha bebê rebota Olha aqui, coração Olha aqui, ó Não, isso é atirar Não pode atirar, não Minha bebê rebota Então É isso aí, né, pessoal Um Feliz Natal Para todos vocês Que Deus abençoe grandemente A vida de cada um A família Que Deus visite o celeiro De todo mundo Multiplique, né, gente Que nessa data aqui Geralmente a gente gosta de Comer alguma coisinha diferente Fazer alguma coisinha diferente Então que Deus prospere Na mesa de todos nós Não é verdade Sempre abençoando Cada um de nós Sempre, né Então aqui é um Feliz Natal Da família Trovilho Para todos vocês Tá bom E daqui a pouco Voltamos A gente tá dormindo Olha que lindo Gente, agora vamos mostrar agora Agora eu vou mostrar pra vocês Amiga E agora, gente Vai abrir o da Sofia Não, a Sôfola tá dormindo Já filmou a Sôfola só dormindo Muito obrigado, mamãe É isso, filhinha Que vocês usem com bastante saúde e alegria Vamos abrir, gente Espera ela acordar Deixa do ladinho dela Não muito perto Senão ela pode se machucar A ver Até a próxima Vamos abrir Abre Abre Cribe Acordou Acordou? Abre É o presente, ele fala, minha bebê remora, minha bebê. Gente, ouviu barulho. Olha, de quem que é esse aqui? De quem que é esse? De quem que é esse presente? É o primeiro Natal da Sofia? É o primeiro Natal da Sofia. É o primeiro Natal da Sofia. Vamos ver quem sabe o que é. Olha o que é o presentinho da Sossô. E aí, Sossô? Olha, Sossô. Olha, que lindo. Debalhou uma biura de galozinho. Chegou lá, Sossô. Ah, vai ter que pegar a chave filha pra soltar aqui, ó. Gente, é muito lindo. Olha, gente. Silêncio, silêncio, Vivi. Escuta, pessoal. Olha, vamos ver o outro. O grandão. Esse aqui é muito grande pra você. Você ainda é pequenininha. Né, meu amor? Olha, meu amor. Esse aqui você vai brincar bastante. Olha aí. Gente, que boneca. Eu tô tão lindo. É a boneca mais linda. É toda só linda. Olha que boneca bonita. Que puta. Vem com os sapatinhos, gente. É a Tayla. O nome dela é? Tayla. Ó, Tayla. Vamos abrir aqui. E o nome da minha puta que é Bebê Reborn. Bebê Reborn. Aí, olha. Como é que eu abri aqui, Sossô? Pega lá a tesoura lá de novo. Vem com o sapatinho. Pega lá a tesoura lá de novo. Ah, não precisa não, Bu. Papai agora aprendeu. Opa! Papai aprendeu, Bu. Não precisa de tesoura, não. A bonequinha da Sossô. Olha, Sossô, a Sossô, a bonequinha, meu amor. Olha a bonequinha da minha Sossôzinha. Aqui, ó. Ei, ei. Sossô, eu também tenho boneca. Senta aí. Aê, Sossô. Ela acordou agora, tá? Tá linda também aqui. Deixa eu lá soltar aqui. Brace a sua bonequinha. Brace. Ai, eu abroço ela. Que linda a boneca. Gente, eu vou te confiar. A boneca pode no tamanho dela. A boneca pode. Ai, que linda. Não sou uma boneca, bebê, rebório. É só um filhada. Gente, vem. O sapatinho. Vamos aqui pegar. O sapatinho, gente. Fofinho. A esmalatinha da dona. Que linda. Achou uma boneca, bebê, rebório. Bebê, rebório. Vamos soltar aqui, né, pessoal? Dá pra falar. Alô. Dá pra falar. Olha o sorriso. Ela. Ela tá rindo. Gente, vamos colocar agora o sapatinho. Vem, Sossô. Vem, fala também. Olha, quem quer falar é a Lili. Fala. Liga lá pra pizzaria. Fala pra eles trazerem aí 20 pizzas pra nós. Tá. Oi. Você pode fazer 5 pizzas? Mais uma galeta e mais um queijo. E agora a Sofia vai pedir o salto. Agora vai ser a primeira? Tá bom. Ela tá só no papo negu. Então é uma boneca. Pai. Eu tô dormindo ainda. Vocês me acordou. Vocês me acordou. Olha lá. Eu tô dormindo ainda. Eu tô dormindo ainda. Vocês já acordou. Vai. Oh, meu Deus. Vai. Vai, Sossô. Olha o seu brinquedo, filha. Vai. Vai. Deixa eu falar com ele. Eu vou falar com a minha mãe. Porque eu vou riscar o da irmã dela. Vou falar com o da casa. A minha filha vai falar. Olá.